Tem um carro azul aqui com vidro aberto por aqui, estacionado? Acho que tem, é um aqui ó, mas... Você consegue me levar lá, por favor? Deixa eu ver. Aqui ó. Ó, pra cá, ó, pra cá. Pra cá seria o quê? Pra direita? É, aqui isso. Só me fala onde é a maçaneta, por gentileza. Aqui ó, essa é a de trás, aqui ó. Tem aqui ó. Aqui ó, isso. Aqui ó, maçaneta. Ai, tudo bem. Você consegue dobrar aqui pra mim, se não for abuso, que enquanto eu vou? É como que dá isso aqui. Só me dá aqui, ai que ai. Vou cobrir com a molinha aí. Tá. Aqui tá, aqui tá, tá a parte do volante, né? Uhum. Tá bom. Sabe dirigir? Só fecha aí, por favor. Fecha. Ei, Silvio, calma aí, sabe dirigir? Aqui tá o freio do lado de cá, né? É isso? Isso, isso. Tá, vou assim mesmo. Para, 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 para. Oi, oi. Não tô te atrapalhando não, né, cara? Você vai pro outro lado? Onde tá o vidro aberto? Tá aqui, ó. Tá desse lado? Isso aí, ó. Esse é o lado do vidro aberto? É. Tá. Só me dá mais uma força aqui, por favor. Sem querer abusar do senhor. Se eu estiver atrapalhando, você me avisa, tá? A maçaneta tá... Ah, para abrir? É, ah, obrigado. Aí, para abrir. Perdão, perdão. Qual o nome do senhor, cara? Antônio. Pode. Antônio. Tá. Aí, senhor. Pera aí. Aí, soltando devagarinho, né? Opa. E aí, senhor, não, meu irmão. Vamos embora. Me levanta lá, por favor. Você tá atrás dele? Atrás? Vem aqui, ó. Você não fez nem aqui. Ô, Vigal, me desculpa. Ó. Aqui. O carro tá aqui, ó. Ah, ele tá aqui, né, rapaz? Aqui, você tá do lado do motorista. É, isso aqui, ó. Você consegue abrir bem? Abre. Ô, rapaz. Eu tava procurando a horas esse carro. Obrigado, viu? Deus abençoe o senhor, tá bom? Ah, tá. Obrigado. Opa. Oi? Não, aqui é motorista, rapaz. Ah, não precisa. Não. A embreagem é essa do canto aqui, né? Aí, tá. Aí, só vê pra mim se tá na primeira aqui, por favor. Não, a primeira tem que entrar no ponto morto. Primeiro tem que... É, pra frente. Não, pra frente, pra frente. Joga pra frente. Aí. Tá. É, ó. Só me dar o som. Só pra eu sair. Tá, pera aí. Ó, na sua frente. Aqui tem um carro. Tá, mas tá na primeira aqui, né? Tá, tá na primeira. Tá. Não, esse tá não. Tá na ré. Pera aí, você... Põe pra frente. É que você apertou o botãozinho lá. Ó, joga pra perna aí. Aí, tá. É automático? É. Não, é manual. Isso é normal. Vai. Não, é que você apertou o botão e ele engatou a ré. Ah, agora foi. Acho que agora foi. Aí. Não, eu acho que eu vou... Eu levo você lá. Não, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou falar a verdade pra vocês. Pode falar. Vocês são muito gente boa. Qual o nome do senhor? José. José aí? César. É uma pegadinha que a gente tá fazendo aqui. Tá bom, tá certo. É, eu tô vendo. Tá certo. Ó lá o cara gravando a gente lá. Tá certo, tá certo. Mas ó, que Deus abençoe a sua atitude e a sua também, tá bom? Foi muito bonito. Vocês pazaram. Vocês pazaram. Ah, tá pra cá? Mas você vai dirigir o carro? É, eu estacionei, não conseguia... Aonde tá ele aqui? Aqui, ó. Essa é a porta da frente. É o da frente mesmo que eu quero entrar? Não, é da de trás. Ah, o de trás? De frente ali. Você vai dirigir o carro? É, eu dirijo. Só me fala onde tá a maçaneta aqui. Pra ter um favor. Aqui? É isso. Tá. Caramba, você vai dirigir o carro assim? É, mas é tranquilo, pô. Eu vou devagarinho. Só me fala onde tá o... O... Isso. É, mas é tranquilo.